E aí, gente, tudo bem? Mais um Por Dentro da Marca, rolando aqui na loja ao vivo.tv, e o assunto muito gostoso de se tratar, que é beleza. Que mulher que não gosta de falar de beleza, que mulher que não gosta de conhecer o assunto. Olha, uma das lojas aqui do nosso espaço é a Vult. Eu estou aqui, ela que sabe tudo de beleza, que tem um know-how incrível, Daniela Cruz, a sócia proprietária. Prazer, Dani, tudo bem? Prazer, Drica, obrigada. Obrigada a você. Inclusive pela oportunidade da marca estar aqui nessa loja incrível. Com certeza, e a gente vai saber muita coisa agora. Eu tenho certeza que, assim como eu, o internauta, todos nós temos muitas dúvidas quando o assunto é beleza, porque esse mundo cresceu muito, né? O mercado cresceu demais. É um mercado crescente, né? A mulher brasileira está cada vez mais entendendo e vendo a necessidade de valorizar os detalhes da beleza. Ah, tá, você chegou no ponto que eu queria dizer. Detalhe é tudo. Esse é o novo slogan, o novo conceito da marca. Então, por quê? A gente entende que a beleza é construída nos detalhes, né? E a Vult sempre se preocupou. Na mulher brasileira, é uma marca brasileira. É isso que é bacana. Então, a gente se preocupa com a pele, com o clima diferenciado que tem o Brasil. E nesses pequenos detalhes, a gente foi construindo diferenças que a Vult traz para os nossos consumidores. Apesar de trazer coisas de fora, né? Um aspecto internacional, ela é uma marca brasileira e para brasileiras. Exatamente. O que a gente, na verdade, a gente pesquisa as tendências, traz todas as informações que estão ocorrendo fora do Brasil. Mas é uma marca pensada e toda estruturada para a mulher brasileira. Hoje, muitos profissionais já usam a marca, né? Para fazer, enfim, mídia, TV, teatro. Hoje, a Vult, ela tem uma gama completa, na verdade, principalmente quando se fala em maquiagem. Então, a gente atende tanto a nossa consumidora final, que é a mulher, a dona de casa, de meninas, as senhoras. Mas também atendemos o profissional, isso que é muito bacana. Então, eles adoram, é uma marca muito acessível e que tem uma gama completa de produtos. Eu e o meu sócio, Murilo Regiane, há 10 anos atrás, montamos a marca. Uma marca muito pequena, começamos com maquiagem, nosso DNA é a maquiagem. E a gente brinca até que nós dois, um exército de dois funcionários. Então, realmente, assim, trabalho, muita pesquisa e muita paixão construir essa marca, que hoje, graças a Deus, faz a cabeça da mulher brasileira. Com certeza. E essa paixão virou detalhes, né? Vocês são detalhistas. E bem falado, vocês começaram só com a parte de make-up. E hoje, é uma variação, né? Porque produtos para pele, produtos para o cabelo, enfim, rosto. Como que foi difundindo isso? É, a marca realmente cresceu. Nós somos uma marca de cosméticos, embora com DNA de maquiagem. Então, hoje a gente tem uma linha capilar, a gente tem linha de skincare. E o nosso grande lançamento para o final do ano agora são os esmaltes, que é a sensação aí. O legal é que aqui na Loja Ao Vivo tem uma profissional da Vult, né? Que além de fazer, o pessoal que vai chegando aqui na loja, se quiser uma opinião, uma dica de maquiagem, olha só, ela está maquiando, nesse momento, ela está fazendo uma combinação do olhar com a boca. E vocês têm tudo, desde a pele, dessa questão homogênea da pele, os olhos, os batons. Isso, a gente tem desde a preparação da pele, porque a gente tem uma linha de skincare, de demaquilantes. Então, tem todo esse cuidado e, lógico, que depois até o acabamento final e o toque final de um brilho, temos o primer, enfim, o que a mulher precisar para valorizar a sua beleza, a gente vai ter aqui na Vult. Se a mulher chegar aqui no nosso espaço, na Loja Ao Vivo, ela consegue essas dicas com a profissional também. E aqui a gente tem uma consultora de beleza que vai poder atender, tirar as dúvidas, ver que tom combina mais com a pele da pessoa, que valoriza mais a pele da pessoa, e assim, para ela ficar ainda mais bonita. Incrível mesmo. Olha esse batom que lindo. Bom, eu estou vendo o batom, lembrei de uma coisa, eu fiquei sabendo, lendo sobre a Vult, vocês foram por cinco vezes consecutivas, ou não consecutivas, enfim, vocês ganharam o primeiro lugar no prêmio Top of Mind na categoria batom. Isso, é a categoria que representa a maquiagem. Aliás, vem para cá, olha a gama de batom, incrível. É, acho que atende a todas as personalidades aqui, né? E a gente fica muito feliz por estar aí na cabeça tanto dos lojistas, né, como referência de marca, afinal a gente trabalha no varejo e na cabeça das mulheres. Então a gente fica muito contente, lisonjeada e conspreita. Essa experiência de varejo, então vocês, a Vult não tem uma loja física, né? A gente tem um canal mais direto com o nosso consumidor até através da internet, né? Hoje a internet para a gente é muito bacana, através de blogs ou mesmo as nossas redes sociais, a gente consegue estar conversando, entendendo, vendo as necessidades, as críticas, para cada vez evoluir e atender melhor as nossas consumidoras. Legal, e distribuição, pontos de vendas? São 36 distribuidores, na verdade mais de 25 mil pontos de vendas, né, em todo o Brasil. Então é muito fácil achar a Vult, ela está praticamente em todos os pontos de varejo que cuidam de beleza. Tem várias e-commerces também que comercializam e a gente fica feliz quando as pessoas procuram, gostam, comentam. Um projeto como esse, assim, o que agrega para você? Porque é maravilhoso, né? Muito valor, né? A gente fica super feliz porque realmente valoriza, a gente está muito contente de estar aqui, valoriza a marca. E é um projeto muito bacana, muito ousado, a Vult sempre foi muito ousada. De projetos, porque parece que vocês também têm projetos sociais. Sim. E conta um pouquinho. É, a gente tem, na verdade, a gente procura trabalhar com vários, temos vários projetos sociais, um deles é aqui junto ao Fundo Social de São Paulo, a gente tem o curso de imagem pessoal e temos cursos em presídios femininos, apoiamos também várias entidades como o GRAAC, algumas entidades voltadas realmente ao câncer, né, principalmente infantil. E também somos associados ao PET, então a gente procura sempre não só o respeito ao nosso consumidor, mas também ao meio ambiente, né, que é essa preocupação de testes em animais, matéria-primas não relacionadas a animais. Tudo dermatologicamente testado. Tudo dermatologicamente testado. Então, tudo que envolve essa preocupação de cuidados, né, com o meio ambiente, com a saúde, com a proteção das nossas consumidoras, a gente vai estar envolvido. Vocês têm algum plano para a marca? É, o nosso canal é o varejo, lógico que o que a gente quer futuramente é aumentar ainda mais, também dentro dos e-commerces, que são um grande futuro para a marca, mas a nossa expansão realmente é em criar cada vez coisas melhores e mais itens que atendam a mulher brasileira, né, que sejam acessíveis, que cheguem até ela. Então, mas o nosso foco sempre é estar no varejo mesmo. Tem gente que acha que um pincel faz tudo. Engano, né? Fala para nós. É incrível. Um pincel para cada tipo de procedimento no olhar, a risca, o delineador, a sombra, o sombreamento do olho. É muito interessante. Tem vários detalhes, né? E, assim, vários detalhes. Realmente, cada pincel tem uma função. Lógico, com alguns básicos consegue fazer uma maquiagem muito legal, mas realmente se você pega alguns específicos, você vai conseguir melhorar ainda mais o desempenho do produto, da maquiagem. Então, isso que é legal. Dentro das nossas redes sociais, a gente sempre está trazendo informação e indicando com vídeos ou imagens para realmente a mulher aprender, entender como é que usa, que acho que a informação também falta muito para a mulher realmente poder usar algum produto. Às vezes, ela olha um produto e fala, poxa, gostaria, mas não sei nem o que fazer. Então, a gente está sempre procurando trazer essa informação e estar o mais próximo possível aí do nosso consumidor. Agregar esses detalhes da marca com a informação é muito importante, né? Com certeza. Bom, Dani, obrigada. Foi um prazer imenso recebê-la aqui na loja ao vivo.tv. Eu tenho certeza que o pessoal tirou boa parte das dúvidas, né? Eu, assim como eu, e beleza é um assunto que vai embora. Eu ficaria horas aqui com você conversando. Você é linda, super bem maquiada. Eu estou maquiada com todos os seus produtos, adorei. E venha mais vezes, viu? Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Venham conhecer a marca aqui na loja. Fico muito contente de estar aqui. Muito obrigada. É isso mesmo. Para você que gostou dessas informações, né? Está acompanhando a gente no nosso canal loja ao vivo.tv. Fique ligado porque a gente sempre passa muita informação agregada a produtos maravilhosos aqui na loja. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho